Pixinguinha aprendeu música em casa, com o pai, mas o talento do garoto era excepcional. Com 15 anos já tocava nos cabarets da Lapa, no Rio de Janeiro. Com 19 anos, compôs carinhoso e viajou pela Europa com o grupo Os Oito Batutas. Pixinguinha deu um toque bem brasileiro à maneira de fazer arranjos e criou sons inesquecíveis com sua flauta e o seu saxofone. Pixinguinha